Bom dia meus amiguinhos, vejam só o meu lápis das princesas da Disney Vou usar esse lápis para explicar para vocês, na maneira que me for possível O conflito que está acontecendo na Venezuela, o que será que vai acontecer? Estou usando esse doce lápis porque os sensores do YouTube detestam esse tipo de tema Tema a respeito de conflito, etc, cortam a monetização Quem sabe um lápis doce como esse não suaviza os sensores? Pois muito bem, vamos entender esse mapa aqui primeiramente Aqui nós temos o Brasil, a parte de Roraima, que é o Amazonas As fronteiras, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela Nós mandamos ali alguns caminhões de mantimentos, foram queimados Aqui nós temos a Venezuela, este aqui é o Gordo Cevado, o Maduro Aqui nós temos a fronteira com a Colômbia, que também mandou mantimentos para a Venezuela E está uma confusão gigantesca lá também E aqui uma possível, quem sabe, os Estados Unidos aqui nas costas do Gordo Cevado Essas peças azuis vão representar os Estados Unidos Vamos lá, vamos falar a respeito disso Os Estados Unidos já disseram através do vice-presidente Mike Pence Que a pressão diplomática a partir de agora vai ser absurdamente mais forte As sanções serão ultra pesadas Dê um aviso às forças armadas venezuelanas Que elas devem escolher a generosa oferta de anistia proposta por Juan Guaidó Porque se eles escolherem outro caminho Vão ser responsabilizados E não vai haver abrigo para os generais venezuelanos Não vai ter escapatória, não vai ter nada Eles vão ficar com nada E essas palavras aí são muito pesadas Direto do vice-presidente e do presidente dos Estados Unidos Que já tinha afirmado isso há um tempo atrás Então é para fazer tremer mesmo o pessoal da Venezuela De qualquer maneira Esse é o último aviso dos Estados Unidos É verdade A Venezuela é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo Inclusive os generais venezuelanos são comprados Com dinheiro do petróleo Deste Gordo Cevado aqui do Nicolás Maduro Ele compra esses generais com o dinheiro do petróleo E com o dinheiro do narcotráfico Dos narcotraficantes que o rodeiam Agora, resumir o que acontece na Venezuela Como uma questão de petróleo É a pior burrice Que se pode cometer Não chega nem a ser burrice É uma canalice mesmo Para que vocês tenham uma ideia 6% do petróleo que os Estados Unidos importam Vem da Venezuela Isso, só 6% Óleo cru 7,75% A Venezuela é a quarta fornecedora de petróleo Para os Estados Unidos Pede para o Canadá Para o México Inclusive para a produção interna dos Estados Unidos 40% do petróleo Vem do Canadá E cada vez mais Com as reservas de xisto e tudo mais Os Estados Unidos dependem cada vez menos De outros países Para o seu petróleo Agora preste muita atenção Em 2017 Os Estados Unidos comprou 47% Das exportações de petróleo Da Venezuela Ou seja Ou seja Preste atenção Não são os Estados Unidos que são dependentes da Venezuela É a Venezuela que é totalmente dependente do dinheiro dos Estados Unidos Isso é muito importante você entender Então essa argumentação esquerdista de que a crise na Venezuela é porque os Estados Unidos querem o petróleo venezuelano É realmente um absurdo É fechar os olhos para todo tipo de atrocidade que o governo socialista tem feito nos últimos anos Que fez com que o povo venezuelano passasse fome hoje É uma atrocidade dizer isso É muito pior do que burrice É canalice esquerdista mesmo Outro fator importante Que é necessário que você entenda nessa crise com a Venezuela É que Roraima É o único Estado brasileiro que não está interligado ao sistema de transmissão nacional Por isso ele depende do abastecimento que vem deste gordo cevado aqui O abastecimento de energia Os governos anteriores O governo petista O governo do PSDB Não fizeram nada Para resolver o problema de abastecimento elétrico em Roraima O governo ainda espera o licenciamento do linhão de Tucuruí Mais de um bilhão Foi cedido pelo governo do PT através do BNDES Que seria para a Venezuela Mandaram esse dinheiro para a Venezuela Que seria mais do que suficiente Para completar uma obra dessas A obra do metodo de Caracas 2.2 bilhões O Supremo Tribunal Federal Você lembra do Supremo Tribunal Federal? Você confirma a sua Suprema Corte Proibiu que se construísse uma linha de energia Que passasse por reservas indígenas Enquanto não desse um veredito O processo ficou completamente parado PT e PSDB deixaram Roraima Em dependência elétrica da Venezuela Por um propósito justamente Para continuar financiando O governo desses ditadores canalhas De Hugo Chaves e Nicolás Maduro A respeito da capacidade bélica da Venezuela Eu vou ler um trecho de uma reportagem da BBC Vejam só Um especialista militar estrangeiro Que vive em Caracas E pediu para não ser identificado Disse a BBC News Mundo O serviço de notícias em espanhol da BBC Que há muitas dúvidas Sobre a capacidade operacional real Do arsenal da Venezuela Devido a falta de manutenção Outra consequência da crise econômica grave Que o país enfrenta A escassez de peças de reposição É visível mesmo na base aérea de La Carlota No coração de Caracas Onde os helicópteros ali estacionados Sofrem o que no jargão militar É conhecido como canibalização Ou seja, uso de partes de aeronaves Em bom estado Para reparação de outras danificadas Aqui em Caracas Nos últimos anos Eles tentaram convencer os russos e os chineses A se responsabilizarem pela manutenção Mas o problema é que agora Eles não podem pagar ninguém Diz o especialista Os russos investiram muito dinheiro na Venezuela Mas descobriram que nunca seriam pagos Entre os projetos inacabados com a Rússia Está a fábrica de fuzis Kalashnikov Que está em construção há anos Na cidade de Maracai No norte do país O governo planeja que dali Saiam armas para militares e milicianos Mas nada disso foi concretizado até hoje A falta de reparo e de peças sobressalentes Torna-se um problema particularmente sério Para o arsenal mais antigo Como os helicópteros de transporte De fabricação francesa O Super Puma Ou os caças americanos F-16 Que foram adquiridos antes do triunfo Da Revolução Bolivariana em 1998 Essa é uma reportagem feita pela BBC Espero que você verifique aí também A sua inscrição no canal O seu gostinho O seu sininho Muitas pessoas relatam Que são desinscritas do canal Por favor verifique Agora o que eu acho que vai acontecer Nesse panorama todo aqui O Brasil já falou Que não vai permitir Tropas americanas No seu território E ninguém quer isso Ninguém quer um novo Vietnã Ninguém quer esse tipo de guerra acontecendo A guerra é a última coisa Que alguém poderia desejar A guerra é quando tudo Todas as outras coisas já falharam A guerra por si só já é uma derrota Eu não acredito que vai acontecer Que um conflito aberto aconteceria Os Estados Unidos Esmagariam rapidamente as forças venezuelanas E por aquilo que já foi citado Pela entrevista do especialista Militar A respeito dos russos E da Venezuela Eu não acho que a Rússia ou a China Compraria uma briga desse tamanho Sinceramente Eu acredito que não comprariam Uma briga desse tamanho Então o que acontece agora É uma guerra que acontece Por trás das cortinas É uma guerra de inteligência É uma guerra de espionagem Muito mais de inteligência De cooptação do que qualquer outra coisa Eu acredito que Os serviços de inteligência Dos aliados americanos Estão tentando cooptar Os generais da Venezuela Para que eles parem de apoiar Maduro Isso está acontecendo por trás das cortinas É claro que nós ouvimos Falar disso nos noticiários Etc Mas isso está com certeza acontecendo De maneira bem intensificada Por trás dos panos Quem oferece mais garantias Para quem? Para que eles possam mudar De lado Nós já estamos vendo alguns militares Mas aí são ovelhas desgarradas Lobos solitários Desertando Ou para a Colômbia Ou para o Brasil A ideia Nessa estratégia É isolar completamente Nicolás Maduro Para que o governo Seja deposto Os civis já não aguentam mais isso A população da Venezuela Já não aguenta mais Isso O povo está passando fome Está comendo os animais Dos zoológicos Enquanto este canalha Que posa De grande De grande figura Eu acredito que Não vai suportar Por muito tempo Assim que conseguirem cooptar Um ou dois generais Este cara aqui Não vai conseguir mais se manter E aí Talvez Nós possamos ver A mesma cena Que vimos Com o Muammar Gaddafi Sendo capturado lá Pelo próprio povo Escurraçado Pelo próprio povo Este é o destino De todo Ditador Vamos esperar Que a solução Para a crise Na Venezuela Venha o mais rápido possível E não vamos cair Na história Desses canalhas Da esquerda brasileira Que ajudaram A fomentar Este regime Que oprime O próprio povo Gió Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho